Olá, meus amigos! Sou o professor Romildo Gabriel e esse é o canal Matemática Sobre Medida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você não é inscrito ainda? Deixe o convite a se inscrever e também a compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos espalhar o conhecimento juntos. Fazendo isso, você está me ajudando a levar o conhecimento a muito mais pessoas. Vem comigo para a videoaula de hoje, que é transformação de fração para a forma decimal. Escreva cada fração na forma decimal. Três frações aqui, mais três aqui desse lado. O que é um número decimal? É um número que contém uma vírgula. 0,7, 1,23 e assim sucessivamente. A vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Quando não aparece vírgula em um número, dizemos que esse número é inteiro e que não possui a parte decimal. Ok? Iremos transformar todas essas frações em um número decimal. Perceba que os denominadores das nossas frações são 10, 100 e 1000. 10, 100 e 1000. Se toda fração é uma divisão, temos aqui um caso de divisão específico, que é a divisão por 10, por 100 e por 1000. Você não vai armar a continha e resolver essa divisão de uma forma tradicional, da forma tradicional. Basta você aplicar o procedimento que irei aplicar aqui e você já está fazendo essa divisão e encontrando o seu resultado como um número decimal. Deslocando a vírgula sempre da direita para a esquerda, de acordo com a quantidade de zeros que compor o seu denominador. Vamos lá? Portanto, eu tenho aqui 32. Vou transformar 32 décimos em um número decimal. Eu tenho um único zero aqui. Portanto, é uma única casa decimal. Se não aparece vírgula, já falei, o número é inteiro. Se ele é inteiro, ele não possui a parte decimal. Isso quer dizer que a vírgula está aqui. Eu tenho que deslocar ela daqui. Quantas casas decimais? Uma só, da direita para a esquerda. Ela está aqui, vem para cá. Portanto, 32 décimos na forma decimal é 3,2. Ok? 475. Eu tenho agora duas casas decimais. Como ele não possui vírgula inteira, a vírgula está aqui. Uma casa, duas casas. Não é isso, pessoal? Portanto, eu tenho 4,75. 21 milésimos. Quantas casas decimais agora? Eu vou deslocar 3 casas decimais. Se a vírgula está aqui, eu venho 1,2,3. Ela vem para cá. Está aqui. 1,2,3. Ok? Portanto, 21 milésimos na forma decimal é 0,021. Ok? 135 décimos. Eu tenho uma casa decimal só. Se a vírgula está aqui, ela vem para cá. 13,5. 28. Se a vírgula está aqui, quantas casas decimais? Duas. Não é isso? 1,2. A vírgula vem para cá. E 5 milésimos. Quantas casas decimais? 3. 1,2,3. A vírgula está aqui. 1,2,3. Desloquei três casas decimais da direita para a esquerda. 5 milésimos na forma decimal é 0,005. Ah, professor, e quando aparecer vírgula? Quando aparecer vírgula no número? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se vai pegar aqui, pessoal. Se tivéssemos 1,7 sobre 100, como ficaria? Olha, ficaria assim. Eu vou contar a minha casa decimais, só que a partir da vírgula. Por que eu estou contando a vírgula daqui? Porque ele é inteiro, não é isso? Como 1,7 não é um número inteiro, eu vou contar o número de casas decimais a partir da vírgula. Se eu tenho 1,7 e a vírgula está aqui, eu vou deslocar duas casas decimais. Então, se a vírgula está aqui, uma casa decimal, duas casas decimais. Eu apago aqui e está resolvido. 1,7 sobre 100, na forma decimal, em um único número, é 0,017. Está aí, pessoal. Mais uma videoaula com o professor Romildo Gabriel, aqui no canal Matemática Sobre Medida. Tchau, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser.